Change that shit Filha da caixa dessa gaja, muito interesseira Não olha na minha cara, olha pra pulseira Ela exagera, não viaja de econômica Tô já de primeira E nós, já lhe disseram Corpo cheio de marca, tempo nos bateram Já tá na hora, olha pro Rolex Ruhani chora Aí, mete mais açúcar Aí, vem me ver minha doça Vai ficar bem doce, vai ficar bem doce Vai ficar bem doce, mete mais açúcar Não vale a pena meter só mais açúcar Mas, é só gastar Aí, é só gastar Aí, mete mais açúcar Aí, baby vem me adotar Vai ficar bem doce, vai ficar bem doce Fica bem doce, vai ficar bem doce, mete mais açúcar Não, não caja enganar ninguém Pois sou coro de santa O teu tipo já conheço bem Deus atrás da minha wata Oh 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 Tchau, tchau.